Olá pessoal, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, bom estarmos aqui reunidos com vocês no início de mais de uma semana, é uma alegria. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Herbert Barbosa, eu sou pastor que nesse momento lidera o pequeno grupo Renovo e eu quero nesse momento desejar para vocês uma ótima semana, que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família, trazendo sobre vocês graça do Altíssimo, dando condições de começar um trabalho cada vez mais efetivo e com muitos resultados para a glória de Deus. Eu quero também apresentar para vocês o nosso pequeno grupo Renovo, para você que ainda não nos conhece efetivamente, não sabe o que de fato é. O pequeno grupo Renovo, ele está localizado na cidade de Águas Claras, no Distrito Federal, e o pequeno grupo Renovo, ele tem um compromisso de buscar adorar o Senhor, glorificar o Senhor Jesus, reconhecendo que somente Cristo é a razão da nossa existência, reconhecendo que foi o Senhor e por meio dele que nós fomos atraídos para a sua glória. E assim nós, então, aqui na cidade de Águas Claras, nos reunimos em um grupo com uma disposição de refletir nas Escrituras. Então, você que mora nas proximidades de Águas Claras, ou que mesmo morando um pouquinho distante, mas tem interesse em nos conhecer, você está convidado juntamente com sua família a participar das nossas programações. Nós somos um grupo que estamos iniciando as nossas atividades, e graças a Deus nós já estamos efetivamente adorando e glorificando o Senhor, e nós temos então duas programações principais a priori. Nós temos o encontro no parque, que funciona todo primeiro domingo do mês, ou seja, nesse mês de novembro nós tivemos o nosso encontro no parque ecológico de Águas Claras. Ontem, domingo, nós estávamos ali adorando ao Senhor, e no dia 17 nós teremos o nosso pequeno grupo, que funciona geralmente num salão de festa, num auditório, tá bom? E você é o nosso convidado. Venha participar conosco, nos dê a honra de poder juntos glorificarmos ao Senhor Jesus e estarmos reunidos em prol da Palavra do Senhor. No dia 17 nós teremos uma situação especial, porque nós estaremos ali, além de refletir na Escritura Sagrada, que é suficiente para nós em tudo, nós estaremos também colocando a nossa fé em prática, ou seja, nós estaremos fazendo um estudo sobre a educação financeira, e como é importante para os cristãos nos dias de hoje refletir e estudar um pouco sobre educação financeira. Então você é o nosso convidado a participar deste pequeno grupo no dia 17 do 11 agora, tá? E se você tem interesse de conhecer o nosso encontro no parque, que nós realizamos no Parque Ecológico de Águas Claras, no primeiro domingo de dezembro nós teremos o nosso último encontro no parque deste ano, tá? Mas vocês são convidados a participarem conosco deste e dos demais que virão querendo Deus no próximo ano. Sem mais demoras, eu gostaria de iniciar este vídeo também, esta live melhor falando, com uma reflexão bíblica com vocês. Então eu convido vocês a abrirem as suas bíblias num livro que é conhecido nosso demais, num texto na realidade que é muito conhecido nosso, que é o Salmo 23, tá? Então vou só ajustar a minha câmera aqui pra eu fazer essa leitura com vocês do Salmo 23. Acompanhe comigo, por favor. Deixa eu pegar meu texto aqui. Salmo 23. Vamos refletir o que a Escritura nos fala nesse texto belíssimo da Palavra de Deus. Salmo 23, a Palavra do Senhor diz o seguinte. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu calo se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou em outras versões, para todo o sempre. irmãos, é interessante nós observarmos que neste Salmo, Davi, ele está falando da experiência que ele tem com Deus. Davi está falando de um relacionamento que ele tem com o Senhor. E vale salientar que Davi, ele era literalmente pastor de ovelhas. E o que Davi propõe neste Salmo é justamente isso, é expressar neste cântico, nesta adoração ao Senhor, todas as verdades que ele compreendia acerca de Deus, em relação do cuidado que Deus tinha para com ele. Então, quando nós lemos este Salmo 23, nós vamos perceber aqui Davi mostrando uma característica de Deus que é brilhante, que é o seu pastoreio. E um tema forte deste Salmo, obviamente, o tema central é o pastoreio de Deus e a percepção que nós devemos ter de Deus como um grande anfitrião, ou seja, como aquele que prepara uma mesa de comunhão para nós. Aquele que não nos descarta, mas aquele que nos aproxima. Então, quando Davi inicia este Salmo, Davi vai, então, mostrar para nós algumas verdades sobre este pastoreio de Deus. E que verdades são estas que nós podemos perceber sobre o pastoreio de Deus presente no Salmo 23? Davi vai mostrar para nós que o pastoreio de Deus ele é marcado por um pastoreio que envolve relacionamento, por um pastoreio que envolve provisão e por um pastoreio que envolve esperança. Essas três palavras, elas estão muito presentes neste Salmo 23. Relacionamento, provisão e esperança. Quando nós olhamos para este Salmo, nós percebemos pela sua estrutura gramatical que Davi está dizendo que Deus é um Deus que se relaciona conosco, que Deus é um Deus que nos acompanha nas nossas atividades, que Deus é um Deus que está conosco. A expressão que Davi utiliza no verso é o Senhor é o meu pastor. Quando Davi diz que o Senhor é o seu pastor, ele está se referindo ao Deus da aliança, o Deus que fez um pacto com o seu povo, um Deus que fez uma aliança com o seu povo. Por isso, eu quero convidar você nesta manhã a entender que Deus fez um pacto conosco, fez uma aliança conosco em Cristo Jesus. Jesus nos representa diante do Senhor. Jesus é aquele que nos orienta e nos fortalece com Cristo. Isso para nós. Mas para Davi, Deus era aquele Deus que é o Deus de aliança, o Deus de pacto. Então Davi diz que o Senhor é o meu pastor. E como que nós percebemos o relacionamento presente neste Salmo? Davi vai mostrar na estrutura gramatical do Salmo que quanto mais eu me relaciono com Deus como pastor, mais íntima é a minha intimidade e meu relacionamento com Ele à medida que eu caminho, que eu ouço a sua voz e que eu decido lhe obedecer. Davi vai dizer o seguinte, ele me faz, ele me leva. São expressões que Davi utiliza na terceira pessoa do singular. Estou trabalhando aqui apenas uma questão de uma estrutura gramatical. Quando chega no verso 4, Davi vai dizer o seguinte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum porque tu estás comigo. O que Davi nos mostra pela simples estrutura desse texto, num português nosso mesmo, é que o relacionamento entre Deus e a ovelha, ou seja, entre o pastor e a ovelha, entre Deus e o homem, ele é aprofundado. A distância diminui e a intimidade aumenta. Diferentemente do que nós pensamos quando nós estamos nas circunstâncias mais difíceis da vida, nós achamos muitas vezes que não apenas as pessoas, mas até o próprio Deus nos abandona, o que este salmo nos ensina é que não. Deus se relaciona conosco, Deus é um Deus relacional, Ele nos ama e a estrutura do salmo nos mostra isso, que é um Deus que nos cerca, é um Deus que cuida de nós. É por isso que no salmo 98 diz que nós somos ovelhas do seu pastoreio. É por isso que João 10 diz que Jesus é o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O que nós estamos percebendo é que, diferentemente do que a nossa carne, as circunstâncias nos faz querer entender um Deus que se afasta de nós, quanto mais e maior é a caminhada, mais íntimo nós nos tornamos de Deus. Pelo menos da parte de Deus, isso é verdade. Possa ser que da nossa nós tenhamos algumas resistências, mas isso também é vencido ao longo do tempo. Por isso, saiba disso no início da sua semana, que se você é a ovelha desse pastor, que é o Senhor, o Supremo Pastor, o qual fez uma aliança conosco, Ele não nos deixará andar sozinhos. Somente Ele terá a condução correta para a nossa história, para a nossa vida. Ele é o Deus de relacionamento. Nunca se esqueça disso. Deus é um Deus pessoal. Deus não está distante de nós. Deus está muito presente na nossa história e harmoniosamente determina todas as coisas para que nada fuja do seu controle, porque Ele sabe que se depender de nós, nós não teremos força suficiente para caminharmos sozinhos. Uma segunda característica desse Salmo é que Deus é o Deus de provisão. O pastoreio de Deus é um pastoreio marcado pela provisão, não apenas pelo relacionamento, mas pela provisão. O que o salmista nos mostra é que se o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada a não ser do seu pastoreio. Inicie a sua semana crendo nisso. Se você tem Deus como pastor, as suas expectativas não devem estar no homem, as suas expectativas não devem estar na capacidade laboral que você tem ou que eu tenho, mas as minhas expectativas têm que estar no Deus que provê nos ambientes das impossibilidades, nas circunstâncias mais adversas ou quando elas são favoráveis, Ele faz multiplicar todas as coisas também. O que Davi nos mostra é que se eu tenho um Deus como pastor, diferentemente do que nós imaginamos, às vezes a gente olha para esse Salmo e diz, se Deus é meu pastor, nada me faltará no sentido de toda materialidade, tudo que é material vai vir para mim. Mas o que Davi está dizendo é algo diferente. Se eu tenho um Deus como pastor, eu já tenho um relacionamento dEle que me satisfaz e eu tenho uma provisão dEle que não me deixa faltar nada, no sentido de o pastoreio de Deus me preenche. E o que Davi mostra para nós é que Deus é o Deus de coisas concretas, é o Deus que de descanso, que traz descanso muito mais do que medicamentos podem nos dar, é o Deus que refrigera a nossa alma, é um Deus que nos renova e é um Deus que nos conduz pela sua justiça. E esse é um ponto lindo do Salmo 23, quando Davi diz que Deus guia-nos pela vereda da justiça por amor do seu nome. Deus não faz as coisas para nós por causa da nossa própria justiça. Deus faz as coisas para nós por causa da justiça dEle e por causa de sua justiça Ele decidiu amorosamente, porque se relaciona conosco, de nos doar a sua justiça. Nós somos cobertos pela justiça de Deus e uma vez que a justiça de Deus nos alcança, nós então somos agraciados pelas bênçãos dos céus, pelo amor que Deus tem ao seu nome. Qual é o nome de Deus? É o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus que está conosco, o Deus que se revelou assim para os patriarcas, o Deus que se revelou na Escritura assim para todos os povos e se revelou desta forma também em Jesus Cristo. Portanto, saiba que Cristo é o Deus da provisão. O pastoreio de Cristo nos conduz a pastos verdejantes, águas de descanso, refrigera a alma e promove em nós a justiça do seu reino e todas as benesses que acompanham a sua justiça. Por isso, você não precisa ficar preocupado se vai receber A, B ou C. Deleite-se em Deus. Espere em Deus. Confie em Deus. E assim, com certeza, você verá constantemente a provisão de Deus na sua vida. O mais importante é ter Deus como esse pastor. O Deus que se mostra pastor para nós, se relacionando conosco, fazendo a provisão acima de todas as coisas. E numa semana como a nossa, que está iniciando, nós não podemos esquecer que o pastoreio de Deus é marcado por esperança. Davi usa um termo escatológico, dizendo aqui que Deus prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça, o meu calo se transborda e certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Davi, obviamente, quando fala, ele está falando num contexto de que os inimigos ali são todos aqueles que se opõem aos planos de Deus. São pessoas também que são instrumentalizadas para fazerem oposição à vontade de Deus. E o que nós precisamos entender no nosso contexto é que o nosso inimigo não são as pessoas, mas os nossos inimigos são, sim, o que está por trás dos principados e potestades. E, além disso, as diversas impossibilidades que a vida, a nossa estrutura física nos apresenta de não viver uma vida para a glória de Deus. Então, o que nós podemos perceber em termos de aplicação destas bênçãos para hoje é que hoje nós podemos experimentar, em partes, as bênçãos de Deus. Deus, o banquete, a mesa da alegria, diante de algumas circunstâncias adversas, Deus continua preparando mesa, comunhão. Deus é um grande anfitrião. Isso deve gerar esperança em nós, a esperança de dias de alegria, dias melhores aqui nesta terra, mas a maior esperança é a volta de Jesus, a volta escatológica de Cristo. Ele virá, mais uma vez Ele virá, e virá eternamente para inaugurar o grande banquete para nós. E ali, sim, plenamente experimentaremos. Ali não haverá mais choro, ali não haverá mais dor, ali não haverá mais circunstâncias que nos entristeçam. Enquanto isso, nós podemos desfrutar dos constantes banquetes que Deus, como anfitrião, nos convida. Por isso, eu quero convidar você, nesta manhã, a experimentar aquilo que Jesus tem para a tua vida. Os banquetes que o Evangelho proporciona para a sua história. Somente em Cristo, somente na palavra de Deus, é que você vai encontrar o verdadeiro banquete. Um banquete que transborda o cálice e um banquete que alivia as suas dores. Quando Davi diz, ele unge a minha cabeça com óleo, eu gosto muito de pensar na ação do pastor, literal, tirando os carrapichos das ovelhas. Derramava ali azeite para que se visse como anestésico, para que ao tirar o carrapicho não doeça. Isso significa, nesta leitura, que Deus sabe como tratar as nossas feridas. Deus sabe como tirar os carrapichos da nossa vida. Muito melhor do que qualquer outra pessoa, Deus é especialista em trazer anestésico e tirar aquilo que nos causa dor, aquilo que nos incomoda. E, quando nós falamos da alegria do cálice que transborda, a maior expressão de alegria em nós foi o transbordar do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Aquilo que garantiu para nós todas as bênçãos de Cristo. Aquilo que garantiu para nós a alegria e a plena satisfação de estar com Cristo. Mas tem uma aplicação, além disso, que já é tremendo. Tem a aplicação de que aqui nós podemos desfrutar de momentos de alegria. O cálice comportava o vinho e o vinho simboliza também a alegria. E a alegria que Cristo tem para nós é uma alegria transbordante, não é só para nós, mas que sirva para todos que estão na mesa. Na realidade, vamos refletir, a mesa é um lugar de comunhão coletiva. Não é apenas para mim, mas é para todos aqueles que estão à minha volta. Desta feita, o nosso Senhor quer transformar a nossa realidade e a de todos aqueles que estão à nossa volta. Por isso, creia nesta palavra e que você possa viver a bondade e a misericórdia do Senhor todos os dias da sua vida, como Davi disse. Por isso, por causa da justiça de Deus, por causa do Deus que faz as coisas por amor ao seu nome, é que a bondade e a misericórdia do Senhor nos segue todos os dias da nossa vida. E por causa disso, nós poderemos voltar a habitar eternamente na casa do Senhor. Por isso, eu convido você, que ainda não teve essa iniciativa. Se você está ouvindo esta palavra, nesta manhã, e no teu coração, o Salmo 23, ele se descortinou como uma grande verdade da ação do amor de Cristo pela tua vida, pela tua família, e você percebe que não pode viver sem este pastoreio de Cristo, eu quero te convidar para que você, onde você estiver, você possa falar com o Senhor, você possa agradecer a Jesus por ter morrido por mim e por você, que você possa agradecer a Jesus por ter derramado todo o seu sangue na cruz, e que você possa convidá-lo para que, neste momento, você possa se alegrar juntamente com a sua família e fazer parte de uma grande família de Deus. E se essa é a sua realidade, e se, neste momento, você está sentindo no teu coração e compreende esta verdade, eu quero te convidar também a fazer contato conosco aqui pela nossa página do Facebook, do nosso pequeno grupo Renovo, e dizer que nós estamos à disposição para orar pela tua vida, para te acompanhar espiritualmente e sermos uma grande família, a família Renovo, aqui em Águas Claras. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe você, que a sua semana seja uma semana maravilhosa na presença de Deus, que, de fato, haja renovo em ti. E este renovo só pode ser operado pelo Espírito Santo que aplica a palavra de Deus ao nosso coração. Que Deus te abençoe, uma ótima semana, e até a nossa próxima oportunidade, querendo Deus.